Louvor e desejo na terra habitando, contente adorando, cantar a Jesus. Em tudo servendo, vem e dedica-me a quem por amar-me sofreu sobre a cruz. No mundo vivia sem paz e sozinho, perdido o caminho sem uma vaga. Mas Cristo bondoso, seu braço estendeu-me, das devas em que eu me ganhei novo lar. Receba o meu canto de amor embebido, ó Mestre querido, celeste Senhor. A Ti, minha vida, consaga a seguir-te, a sempre servir-te com zelo e fervor. Palavra não pode dizer com justeza a Tua grandeza de amor, ó Jesus. Teu servo constante serei dedicado, ó Cristo adorando, meu Deus, minha luz.